Falando em Supremo Tribunal Federal, o ministro Nunes Marques determinou que a PGR, Procuradoria-Geral da República, e a AGU, que é a Advocacia-Geral da União, se manifestem em duas ações que questionam a suspensão da rede social X aqui no Brasil. Apesar dessas ações, o magistrado indicado por Jair Bolsonaro decidiu enviar o caso para análise do plenário da corte, dizendo se tratar de um tema sensível que causa especial repercussão para a ordem pública e social. Agora, a AGU e a PGR terão cinco dias para apresentarem seus pareceres. Já a corte não tem prazo para analisar se mantém ou derruba a suspensão da rede social X. Vou começar essa com o Cristiano Beraldo. Beraldo, já escutei e li uma porção de coisas sobre a atitude de Nunes Marques. Bom, ele evita tomar a decisão monocrática, diz que trata-se de uma questão muito sensível, envia para apreciação do plenário e ainda pede pareceres da AGU e também da Procuradoria-Geral da República. Enfim, lhe pareceu o mais adequado? Olha, é o mais adequado porque o tema é sensível não em razão do que está nos autos. O tema é sensível porque foi tomada uma decisão por parte de um ministro que teve uma repercussão extremamente negativa, que é vista como excessiva, inclusive por alguns ministros da corte, só que todo mundo trata essa situação com muito cuidado, com muita delicadeza, porque não quer causar desgaste, não quer ter problema com o colega. E aí a gente precisa colocar nessa salada que a gente tem feito aqui, com vários fatos que ao longo dos últimos anos foi transformando a atuação do Supremo Tribunal Federal, a gente precisa colocar também o fato de que agora escritórios de advocacia, de parentes de ministros, escritórios que pertenciam aos próprios ministros que ao assumirem a cadeira na corte deixaram esses escritórios com esposa, marido, filhos e por aí vai, esses escritórios estão atuando livremente e legalmente na Suprema Corte. Então, a ação que o meu filho defende vai ser julgada pelo meu colega. E a ação do meu colega, do filho, do marido, da esposa do meu colega, vai ser julgada por mim. Então, eu não quero criar caso, senão eu vou ter problema em casa. Olha só o problema que se cria por uma decisão de negócio que é tomada na Suprema Corte brasileira, que é um escala, eu nunca ouvi falar isso em nenhum país livre, democrático e sério do mundo. Então, essa dinâmica de república das bananas que se criou no Brasil, ela tem consequências. E o ministro Cassius tem que ter muito cuidado. Então, no fundo, ele faz muito bem. Pede os pareceres técnicos e coloca para julgamento de todos os ministros, para que todos tenham, que aí sim, diante das câmeras da TV Justiça, que expor seus argumentos e tornar pública de imediato a decisão que tomarão. É uma decisão, né, Luiz Felipe Dávila, que deve partir de um score de cinco votos para manter a suspensão do X, né? Que foi a decisão, pelo menos, da primeira turma, trouxemos essa notícia aqui durante a semana. Enfim, um assunto sensível, precisa da análise de toda a corte, é preciso saber de que forma que os ministros justificam e apresentam os seus votos. E, além disso, claro, a manifestação da AGU e da PGR, né, Dávila? É verdade, Caniato, mas essa ação ingressada na Suprema Corte pelo Partido Novo, ela vai dar uma segunda chance para os membros da Suprema Corte se manifestarem em outros temas tão graves quanto a suspensão do X, que passou em branco na consideração da primeira turma e agora é obrigado a ser analisado pelo plenário. Que pontos são esses? O primeiro, nós já discutimos aqui amplamente, é a questão da liberdade de expressão e se é possível suspender o X e prejudicar a liberdade de expressão de mais de 20 milhões de brasileiros. Então, primeiro, esse ponto. E esse foi o único ponto, o único ponto julgado pela primeira turma foi a questão da desobediência do X de uma ordem judicial. Mas não se discutiu se feriu a liberdade de expressão com a decisão. Não se discutiu a desproporcionalidade da pena, a história de pagar 50 mil reais se você utilizar o VPN para acessar o X. não se discutiu, acima de tudo, os rituais nos quais foram absolutamente ignorados, como é o caso de uma citação por rede social sem se atrelar à formalidade exigida por lei. Então, eu entendo que essa ação, como ela fragmentou em outros pontos, que os ministros vão ter que se manifestar, dá uma segunda chance. O outro ponto fundamental, Caniato, nessa ação é se manifestar sobre se é realmente legal você pedir para ou interferir no Starlink para pagar a multa de uma outra empresa só porque tem um acionista comum. Então, eu entendo que foram tantas barbaridades nessa ação, tantas barbaridades negligenciadas pela primeira turma, porque só se atrelaram à questão, e aí unânime, da desobediência da ordem judicial. Então, esta ação vai forçar o plenário a tratar desses outros temas que são igualmente importantes e aí, quem sabe, nós teremos aí um exame de consciência e que alguns desses juízes, ou a maioria, nós esperamos, tome um posicionamento diferente quando tratar dessas questões de maneira separada. Quem sabe, pode ser o início de uma revisão do papel da Suprema Corte. Importante lembrar também que o ministro não se encontra no Brasil, foi participar de um evento acadêmico na Itália, enfim, segundo as informações divulgadas pela imprensa, teria participado de uma festividade, um evento, de um cantor sertanejo, e isso acabou gerando um certo burburinho, mas ele opta em enviar essas duas ações, a do Partido Novo e também da OAB. A OAB, especificamente, tratando da questão que envolve a multa para aquela pessoa que acessar o X utilizando VPN. VPN, você, Mota, decisão de Nunes Marques, evita a exposição de tomar uma decisão monocrática e envia para apreciação do colegiado. Eu sou um dos dois criadores, um dos dois criadores do Partido Novo, e isso já foi motivo de consternação para mim, mas, ultimamente, tem sido motivo de satisfação. E aqui está um exemplo. Eu não compartilho do otimismo do Dávila, do otimismo implícito nas palavras do Dávila. Me parece que essa seria uma excelente oportunidade para uma decisão monocrática do bem, reestabelecendo a normalidade que foi quebrada por uma decisão que, ao meu ver, e também aos olhos de muitos juristas não faz sentido nenhum. Então, essa decisão monocrática seria ótima, porque ela reafirmaria a importância da liberdade de expressão. Vamos lembrar que, durante muito tempo, esse era o consenso no Brasil. Havia até um slogan que os intelectuais, os artistas descolados, todos os jornalistas repetiam o tempo inteiro. Eu me lembro desse slogan. Censura nunca mais. Curiosamente, esse slogan agora foi substituído por outro. O novo slogan diz liberdade de expressão não é liberdade de agressão. Traduzindo para o espectador, isso quer dizer o seguinte, tudo que incomoda ou contraria algumas pessoas tem que ser absolutamente proibido, não importa como, dane-se os ritos, dane-se a lei, dane-se a Constituição. É isso que a gente está vivendo. Não me parece que esse assunto, sendo analisado pelo plenário, vai encontrar uma resposta substancialmente diferente da decisão que foi tomada já pela quinta turma, se eu não me engano. Foram cinco ministros. Primeira turma, cinco integrantes. Primeira turma, cinco integrantes. Que tomaram a decisão de manter a decisão anterior. Eu não vejo por que no plenário vai ser tomada uma decisão diferente dessa. Embora eu mantenho ainda acesa lá dentro uma chama de esperança. Uma chama que eu sei que um dia vai vingar. Não acho que vai ser agora. E eu acho que poderia ter sido tomada uma decisão monocrática que ia ter o aplauso de dezenas de milhões de brasileiros. Não é todo dia que uma decisão é aplaudida por tanta gente. Davila, vou pedir para você fazer o complemento à análise do Mota, mas queria que você também trouxesse sua impressão sobre o que os ministros podem trazer nessa apreciação. Somente derrubar a suspensão ou não ou pensar em um caminho do meio, do tipo derruba a suspensão e estipula um prazo para que a rede social indique o tal representante. Porque estipular um prazo de 24 horas certamente era algo que muitos já entendiam como uma põe aspas aí, tá? Arapuca, por favor. É bom quando a gente discorda de uma maneira cordial para fazer com que o nosso ouvinte, espectador consiga tirar suas próprias conclusões, né? Eu discordo dessa decisão monocrática por duas coisas. Um dos princípios que nós criticamos sempre aqui no Pingo nos Is é acabar com as decisões monocráticas. Logo, não deve-se tomar decisão monocrática, deve-se ser a decisão do colegiado e do jeito que o clima político está quente se o Nunes Marques toma uma decisão monocrática contrária vai dizer tá vendo? É o juiz bolsonarista é péssimo é muito ruim isso por isso o Nunes Marques fez a coisa certa vai jogar isso no colo do plenário e o plenário vai ter que se manifestar cada um votar de acordo com os seus valores e se nós voltarmos ao voto na primeira turma houve sim dissidências na colocação não em relação ao mérito do descumprimento da ordem judicial e aí todo mundo votou junto com o Alexandre Moraes mas houve sim principalmente o Fux deixou muito claro coisas que se tiver esse voto fragmentado como o Nunes Marques vai levar ao plenário nós poderemos ter sim entendimentos diferentes principalmente em relação a multa do VPN principalmente em relação a questão do Starlink então isso vai ser uma primeira dissidência num voto muito importante então eu acredito que tem sim chance da Suprema Corte ter um entendimento diferente em determinados pontos dessa ação tanto do Partido Novo como da OAB e acho que o Nunes Marques fez muito bem levar isso ao plenário e não tomar uma decisão monocrática para já ganhar uma tarja de decisão política e não jurídica é tudo que nós não precisamos para continuar jogando mais lenha nessa fogueira quer arrematar esse debate Mota? quero sim é um debate muito bom eu aprecio muito a oportunidade de discutir questões nesse nível vamos lá Dávila eu não acho que é usar uma decisão monocrática neste caso é errado eu aplico aí a mesma analogia que eu faço em relação a financiamento público de campanha verba partidária eu sou contra financiamento público de campanha eu se um dia tivesse poder eu acabaria com isso acabaria com verba partidária agora inclusive essa discussão já aconteceu no próprio âmbito do partido novo lá atrás eu fui um dos que disse que quando a gente começou o partido novo a gente não deveria usar a verba partidária depois eu cheguei a seguinte conclusão eu estou numa competição eu preciso vencer eu quero vencer para que as minhas ideias sejam implantadas eu estou competindo com pessoas que usam a verba partidária se eu não usar também eu jamais vou ganhar essa briga jamais vou ser eleito eu acho que é o mesmo caso aqui nós temos uma situação onde aparentemente aconteceu uma grave violação da liberdade de expressão de milhões de pessoas a cada dia que passa esse prejuízo aumenta são milhões eu estou estou falando agora nesse momento de pessoas que usavam essa rede social para ganhar a vida usavam para se informar usavam para para o seu trabalho para suas relações elas estão agora isoladas proibidas eu tenho 1 milhão e 220 mil seguidores lá 1 milhão e 220 mil pessoas com as quais eu não posso falar mais para mim isso é um assunto urgente não é uma questão de debate de teoria jurídica é uma questão que tem que ser resolvida imediatamente se são tomadas tantas decisões monocráticas de forma que a gente acha inadequado agora a gente tem uma chance de ter uma decisão monocrática da forma adequada se está valendo ainda a decisão monocrática por que não em relação ao seu segundo ponto eu não realmente não tenho esperança realmente o voto do Fux teve uma pequena ressalva aquela aquela ressalva é está é consistente com a posição do ministro Fux em outros casos por exemplo no seu discurso de posse no STF salvo engano ele disse né que estavam levando demandas políticas para a corte e que esse não era o caminho certo salvo engano no voto recente eu não me lembro qual foi o voto mas ele talvez tenha sido em relação a descriminalização dos famosos 40 gramas mas no discurso recente ele reafirmou essa posição então a gente conhece essa posição dele mas no meu entender mesmo nessa decisão da primeira turma os ministros poderiam ter levantado essas questões que você mencionou aqui ora se você que não é membro da corte está sabendo disso eu estou sabendo disso o Beraldo aqui em cima está sabendo disso eles lá todos estão sabendo disso não faltou oportunidade talvez eu não entenda direito o funcionamento da corte mas eu acho que qualquer ministro podia ter levantado esses pontos então eu não sei o que faria com que o plenário inteiro levantasse esses pontos agora enfim vamos ver o que vai acontecer façam suas apostas já tem data não tem data ainda isso ainda não bom debate de ideias Davila acho que talvez você queira fazer um complemento rápido peço por favor a gente vai trazer um outro ponto daí eu passo para o Beraldo vai lá a questão é que a primeira turma como nós todos concordamos aqui atrelou-se a um único ponto o descumprimento de uma ordem judicial e não se tratou das outras questões ignoraram aliás isso é a crítica que nós fizemos aqui nos pingos nos is mas esta ação agora de inconstitucionalidade tanto da OAB quanto do Novo obriga os membros da corte a se manifestar sobre esses pontos que eles tentaram ignorar e a meu ver esta é uma oportunidade para o que eu chamo dessa autocontenção os membros do Supremo pelo menos em questões tão óbvias como é a questão do Starlink como é a questão da VPN e como é a questão da liberdade de expressão que possam se manifestar e por último Mota a questão da decisão monocrática existe sim mas imagine só a conotação política que isso tem por melhor que seja embasado o argumento do Nunes Marques que é o juiz indicado por Bolsonaro é o sujeito que está tentando servir como contraponto a Alexandre Moraes não é assim que a gente vai recuperar esse papel de uma corte constitucional por isso acho que foi acertada a decisão ao provocar o colegiado ao invés de tomar a decisão monocrática pois é agora não vai lá Mota fecha rapidinho por favor Dávila essa pecha virá de qualquer jeito qualquer ministro que tomar uma decisão diferente da que foi tomada vai receber essa pecha assim como hoje no Brasil quem defende liberdade de expressão recebe a pecha de direita interessante porque tem algumas pessoas que são de esquerda poucas poucas mas tem que estão defendendo a liberdade de expressão e eu vejo que algumas delas estão recebendo essa acusação então o fato de a gente correr o risco de ser envolvido numa narrativa eu acho que não é razão para a gente retirar esse absurdo e agora eu chamo a atenção mais para esse outro pequeno detalhe não tem data pelo que eu conheço do funcionamento da corte os pareceres Mota os pareceres da AGU e IPGE tem cinco dias para a emissão para que os representantes emitam esses pareceres depois provavelmente vão marcar a apreciação das duas ações do partido novo e também da OAB é isso então você Cristiano Beral tem um outro ponto que a gente queria tratar mas assim no bojo dessas discussões inclusive a produção chegou a separar porque depois dessas medidas tomadas por Alexandre de Moraes ministro do Supremo Tribunal Federal em relação ao X e também a Starlink a diretoria a cúpula da SpaceX mandou os funcionários que estavam no Brasil retornarem aos Estados Unidos e ainda recomendou que os funcionários que moram nos Estados Unidos que não viajem nem de férias para o Brasil enfim a gente já projetava um cenário complicado você falava da insegurança jurídica fazendo claro análise sobre o que viria acontecer em relação a investimentos mas tem uma questão também institucional diplomática complicada né Beral bom Caniato você imagino que passa na cabeça dos dirigentes dessas companhias ligadas a Elon Musk e as pessoas acham que o Elon Musk está lá num escritório né então todas as companhias ali que ele manda em tudo ele sabe tudo ele vê ele toma todas as decisões obviamente não é isso Elon Musk tem empresas imensas milhares de funcionários cada empresa tem a sua gestão independente profissional tem companhia de capital aberto enfim é um outro tipo de gestão você não se torna o homem mais rico do mundo ou um dos mais ricos do mundo à toa de forma desorganizada atabalhoada né é não é Deolane Bizerra com golpe de 2 bi lá do jogo não isso é coisa séria então quando você tem uma empresa que é perseguida por causa de uma decisão de outra num país como o Brasil o que você vai fazer quer dizer o executivo responsável por uma operação ele olha e fala opa teve uma decisão contra o X bloquearam as contas da Starlink eu vou ficar dando mole aqui não que ninguém vá pra lá e aí você ainda tem aquele episódio que aconteceu na Venezuela no final de semana em que um soldado americano foi preso lá na Venezuela e por que que um funcionário do X não vai ser preso no Brasil hoje eu sou da opinião de que absolutamente tudo e qualquer coisa pode acontecer porque não há mais limites nessa luta contra Elon Musk e suas empresas isso pra mim está absolutamente claro e transparente a gente não consegue enxergar mais esses limites e se nós que somos brasileiros convivemos né diante aí dos absurdos e falamos aqui de vários hoje inclusive aquele processo de impeachment que manteve os direitos políticos da ex-presidente então é claro que a gente sabe que absolutamente tudo pode acontecer e não há força hoje disposta a contrapor e a exercer um peso contrário isso fica claro na posição até aqui do Senado Federal isso fica claro na posição dos demais ministros que votaram naquele no voto da primeira turma e a gente vê inclusive que não há disposição do próprio ministro Cássio que tomou a decisão de levar ao plenário então da minha parte acho que é muito coerente essas orientações passadas pela diretoria da Starlin claro que a gente vai seguir acompanhando monitorando essa situação tensa qualquer novidade em primeira mão aqui na programação da Jovem Pan News está as ou ou